Me ama, eu me deixe, me ama, eu me deixe Me ama, eu me deixe, me ama, eu me deixe Tá doendo, tá, mas preciso te falar Cansei de amar sozinho Te dar meus carinhos E só pra te lembrar, te coloque em meu lugar Suas palavras ao vento, não tenho sentimento Quando você diz que me quer, o meu coração fica maluco Se enche de dúvidas Realmente se me quiser, nesse mundo a dia te puxo Aceita essa culpa Por que não depende só de mim Para o nosso amor viver Eu cito o meu coração É só você me perceber Não depende só de mim Para o nosso amor durar E não me deixa a paixão Você também tem que me amar Me ama, eu me deixe, me ama, eu me deixe Me ama, eu me deixe, me ama, eu me deixe Por que não depende só de mim Para o nosso amor viver Eu cito o meu coração Eu cito o meu coração É só você me perceber Não depende só de mim Para o nosso amor durar E não me deixa a paixão Você também tem que me amar Me ama, eu me deixe, me ama, eu me deixe Me ama, eu me deixe, me ama, eu me deixe